Olá, espero que todos estejam bem, estou aqui para partilhar mais uma vez a palavra de Deus, palavra que foi ministrada também nos cultos. Hoje eu queria falar sobre situações aparentemente sem saída, sem saída, ou aquelas que a gente diz não há luz no fim do túnel. De facto, há algumas situações nas quais as pessoas se colocam por teimosia, desobediência e rebeldia e acabam por ficar mesmo sem saída. E estas são situações em que nem adianta clamar, veja só, elas até poderão clamar e não serão mais ouvidas. É triste, mas acontece. Veja só o que diz Provérbios capítulo 1, quando se falam destas situações em que já não há mais jeito. Provérbios capítulo 1, no verso 28, diz assim, Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Haverá dias, haverá momentos em que realmente não haverá saída, nem que clamarem vão ter saída. Mas quando isto acontece? Quando, aqui Provérbios falando da sabedoria que clama e o que aconteceu nos versículos antecedentes é Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendia a mão e não houve quem me atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura e, em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. É terrível. Esta é uma situação que as pessoas ficam sem saída, mas elas foram, que conduziram-se, sem ouvir ao Senhor. Então, esta é uma situação que pode acontecer, de ficarmos sem saída, por causa da tenzir do nosso coração, porque não quisemos dar ouvidos à voz do Senhor. É o que diz, por exemplo, o profeta Miqueias, em Miqueias capítulo 3, que diz o seguinte, no versículo 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Ou seja, quem ama mais o mal do que o bem, quem recusa a ouvir ao Senhor, quando clamarem, ele não mais vai os atender e os escutar. Também é o que diz Zacarias, lá no capítulo 7, versículo 13, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Foi quando veio o cativeiro, eles não foram livrados, os da Babilônia invadiram Jerusalém e arrasaram com o templo. Há situações que ficam sem saída, mas ficam sem saída porque as pessoas endureceram o coração, não quiseram ouvir a orientação de Deus, não quiseram ser guiados pela sua palavra e pelo seu espírito, se entregaram à maldade, se entregaram à idolatria, se entregaram aos seus próprios conselhos e ambições, e acabaram por ficar num beco sem saída, literalmente sem saída. E mesmo quando clamaram ao Senhor, já era tarde demais. Oxalá, isso nunca aconteça contigo nem comigo. Mas mesmo as pessoas que temem ao Senhor, que são guiadas por Ele, às vezes podem se encontrar em situações que aparentemente são situações sem saída. E nestas situações, quando estamos sendo guiados pelo Senhor e nos encontramos humanamente em uma situação, mesmo que parece que não há saída, nós devemos continuar confiando no Senhor. Exemplo disso, nós temos lá, por exemplo, na situação do Êxodo, quando o povo saiu do Egito, de cabeça erguida, sendo libertos na altura, depois daquelas dez pragas que Deus enviou ao Egito, eles puderam sair, saíram alegremente, saíram com bastante moral elevada e etc. E Deus os guiou, e eles foram guiados por Deus. Diz Êxodo capítulo 13, no verso 21, O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E no capítulo 14, verso 1, diz o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então, Deus estava guiando aquele povo, e ele parou junto ao mar. Só que não havia mais nada. Eles estavam numa situação em que a Faraó chegou a pensar assim, Ah pá, eles fugiram, mas eu posso apanhá-los, eles estão encurralados. E de facto, era assim que ele pensava, e Faraó foi com seus carros e cavalos ao encalço do povo hebreu que tinha saído do Egito. Os egípcios perseguiram-nos. Olha só, capítulo 14, de Êxodo, verso 9, diz, perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sabe, eles estavam numa situação que era como um beco sem saída. E falaram, olharam para os egípcios, não tinham para onde fugir diante deles o mar, e a própria geografia parece que dificultava saídas de fuga para aquele povo que estava ali. E o exército de Faraó vinha ao seu encalço. E eles, então, vendo isso, clamaram ao Senhor. E entraram num certo desespero e chegaram a dizer para Moisés, versículo 11, Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não tem mais. Aqui é taivos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É interessante, você conhece o fim da história, mas eu queria lhe chamar a atenção, que eles estavam numa situação aparentemente sem saída. Num beco sem saída, o inimigo atrás não tinha para onde escapar, e o mar diante deles. E Moisés, diante daquela pressão do povo, e diante do tempo se passando, o inimigo se aproximando, ele também clamou ao Senhor. E ele também clamou, ele também sentiu a pressão. Mas o Senhor disse no versículo 15, disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E foi isto que aconteceu. O inusitado aconteceu. Aquele lugar que parecia um beco sem saída, na verdade, Deus abriu-lhes a saída e a solução, era, diga ao povo que marchem. Moisés, ergue o teu bordão e estende a mão para dividir o mar. E foi o que aconteceu. Um grande livramento Deus deu através desta situação. Sabe, muitas vezes, nós, mesmo sendo guiados por Deus, nos encontramos em situações assim, em situações em que parece que não há solução à vista, em que parece que tudo aquilo que poderia se tentar, as portas se fecharam, e nós perguntamos, Senhor, e agora? Nós clamamos a ele, mas ele tem a resposta. Isso, se nós não tivermos sido rebeldes à sua voz. Mas nós sabemos que aquele povo estava naquela situação, porque vinha sendo guiado pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite. Ou seja, Deus os tinha conduzido àquela situação e os deixaria sem solução. Não! Deus tinha uma saída. E a saída foi simplesmente, diga ao povo que marchem. E você ergue o teu bordão, estende a mão e divide o mar. Era uma resposta inusitada. E Moisés, pela fé, obedeceu. E o povo pôde marchar em direção à liberdade. Sabe que isso faz-me lembrar quando Jesus está diante do sepulcro de Lázaro e disse, tirem a pedra! E Marta disse, Senhor, já cheira mal porque é de quatro dias. E sabe o que o Senhor Jesus disse a Marta? Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e aconteceu a ressurreição de Lázaro. Eu queria dizer que às vezes Deus nos conduz para situações em que parece que não há saída, mas Ele quer manifestar o Seu poder. O próprio Senhor Jesus, no início, um pouquinho antes do início propriamente do Seu ministério, Ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto e para ali ser tentado pelo diabo. E sabe que o poder de Deus se manifestou e pela palavra o Senhor Jesus derrotou o inimigo em três momentos em que o diabo fez sugestões para que Jesus caísse e Jesus permaneceu firme. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, quando ele tentou pregar na Bitinha e Ásia e o Espírito não permitiu e depois ele teve aquela visão do varão macedônio, entrou a instalar em Atos 16, ele foi então para a Macedônia, porque o varão macedônio disse para ele na visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo e a sua equipa missionária concluíram que Deus os estava chamando para ir a Macedônia. E lá ele chegou em Filipos e em Filipos ele pregou e começou um trabalho ali. Você sabe que depois, acusado pelos senhores daquela escrava que adivinhava e etc., que Paulo libertou do Espírito adivinhador, ele foi preso. Ele e Silas foram presos e foram açoitados e foram colocados no tronco lá no interior do cárcere. Ficaram numa situação mesmo, mesmo difícil. E sabe o que o texto diz lá em Atos 16, 25 e 26? Que lá, naquela situação, eles não desesperaram, eles cantavam louvores a Deus. Eu diria para vocês, seguramente estavam com dores dos açoites que levaram. Seguramente estavam a sofrer com aquela prisão, mas estavam louvando a Deus. E o que aconteceu a seguir foi aquele terremoto que libertou a todos daquelas cadeias. E consequência disto, houve a conversão do carcereiro. No momento em que parecia que não havia saídas, sim, havia saída em Cristo. Foi Paulo quem escreveu em Romanos 8, 28, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, não é? Segundo o seu propósito. As coisas que nos acontecem, muitas vezes situações que parecem que não há saída. Mas se nós estamos sendo guiados pelo Senhor, devemos clamar ao Senhor. E Ele nos ouvirá, Ele apontará o caminho. Às vezes Deus nos conduz para situações que nós pensamos assim, Senhor, por que me permitiste estar nesta situação? Por que me conduziste a esta situação? E como o povo de Israel, na frente do mar, por quê? Mas o Senhor tinha um propósito. Então, nós devemos confiar que nós estamos sendo guiados pelo Senhor e pela Sua Palavra, estamos convictos, Ele não vai nos deixar sem apontar uma saída. Foi Jesus que encorajou os discípulos a embarcar e passar ao outro lado do mar da Galileia. E nisso vieram aquelas ventos e elas ficaram mesmo, mesmo temerosos. Mas Jesus foi ao encontro deles. Há sempre uma saída para situações assim em que o Senhor intervém. Há momentos em que Ele coloca em nós aquilo que deve ser feito. E às vezes são coisas que nós nem imaginávamos que seria possível fazer. Mas com o Senhor e sob Sua orientação, tudo é possível. Não há coisas sem saída. Quando Jesus foi levado à cruz, morreu e foi sepultado, talvez as pessoas pensassem assim, o projeto de reino acabou. Nós não temos mais soluções à vista. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Por quê? Porque nem a morte pôde contê-lo. Jesus é aquele que tem o poder da ressurreição e coloca isso à nossa disposição. Se nós queremos que estamos a ser guiados por Ele e somos mesmo guiados por Ele, pelo Santo Espírito, mesmo que muitas vezes nos encontremos em situações indesejadas, de desconforto e até às vezes sem aparente saída, nós podemos confiar nele. Porque quando somos guiados por Deus, não há situações sem saída, não há problemas sem solução. Ele nos orientará e pela fé e pela obediência nós vamos caminhar rumo à porta que nos permite o livramento e a vitória. Que Deus nos dê realmente aquele Espírito de sabedoria que nos conduza ao livramento que Ele quer operar. Quando Jesus acalmou a tempestade, os ventos, os seus discípulos disseram, quem é este afinal que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, há certas situações que Deus nos permite passar para que nós o conheçamos melhor, para que nós possamos testemunhar quem Ele é, para que nós possamos experimentar a sua graça no nosso viver. Deus na sua pedagogia às vezes nos permite em situações limites, mas Ele não nos deixa só. Mesmo quando Ele permite que passemos por tentações. Coríntios diz, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus tem o controle de tudo. Que você e eu tenhamos confiança de que em Deus e sendo guiados por Ele, não há situações sem saída. Ele é a nossa porta de livramento. Sua palavra que vem ao nosso coração nos fará caminhar pela fé vitoriosamente rumo à liberdade. Que Deus realmente aumente a nossa confiança na pessoa dEle e no Seu poder libertador. Que Deus te abençoe, que dê uma boa semana e a todos nós Ele possa sempre conduzir. Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e valas, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão-me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida serve a estirar do Seu poder Rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Amém